Bom gente, aqui é o Lucas e hoje aqui para falar sobre uma dúvida recorrente que eu já vejo há muito tempo é um argumento também bastante usado na apologética católica que é sobre os ossos de Eliseu que teriam ressuscitado morto e várias vezes isso é usado para endossar seja a intercessão dos santos ou então a crença na veneração de relíquias de santos mortos e tudo mais. Recentemente o leitor do site me questionou a respeito disso, eu vou colocar aí na tela e também juntamente com a minha resposta que é um resumo do que eu vou falar nesse vídeo hoje eu abordo justamente isso, como é que é que um osso de um morto pode ter ressuscitado um vivo será que isso significa então que o morto tem poder para fazer alguma coisa para os vivos quando a gente vai lá claramente, por exemplo, em Eclesiastes 9.5 os mortos nada sabem em absoluto ou quando você vai lá para 9.10, quando você vê que no Sheol não há mais lembrança de nada não há mais consciência, não há mais sabedoria, não há mais inteligência alguma no meu livro eu mostro várias vezes que esses termos são usados também no sentido de você não ter atividade nenhuma você não conseguir produzir nada, então como que alguém consegue produzir um milagre na condição de morto seria no mínimo um grande contrassenso, uma contradição bíblica agora quando a gente vai para o texto citado, a gente vê claramente que não é isso que ocorreu porque não há nada na passagem bíblica que diga que de fato Eliseu ressuscitou alguém ou que a prece de Eliseu ressuscitou alguém, ou que Eliseu em pessoa fez esse milagre, alguma coisa assim pelo contrário, apenas a gente vê que Deus quis ressuscitar aquela pessoa morta através dos olhos de Eliseu por uma vontade soberana dele, que não nos cabe aqui discutir e não no caso do próprio profeta ter ressuscitado um morto vamos aqui ler o texto em primeiro lugar, está lá em 2 Reis, no capítulo 13, versículo 21 que diz então aqui a gente vê, em primeiro lugar, não é dito que Eliseu lá do paraíso ou do Hades ou seja lá onde ele estivesse, seio de Abraão, ele tivesse rogado, feito uma prece se Pai, Deus atende essa oração, eu quero que esse homem ressuscite porque ele tocou nos meus ossos e por isso ele tem que ressuscitar, não, em nenhum momento é dito que o profeta Eliseu tomou alguma atitude nesse caso, que ele tomou alguma ação, que ele fez algo, apenas diz que essa pessoa morta esbarrou sobre os ossos de Eliseu e aí essa pessoa ressuscitou, quem foi que ressuscitou? Foi o próprio Eliseu? Óbvio que não, foi Deus que ressuscitou ele mas a pessoa bateu nos ossos dele, então ela ressuscitou, não que o próprio profeta que tenha ressuscitado ela então a gente vê que quem fez a cura nessa ocasião foi Deus usando os ossos do profeta mas não o próprio profeta que fez alguma coisa, porque como a gente viu, os mortos nada sabem absoluto eles morreram, então justamente por isso eles não podem realizar milagres, interceder pelos vivos ou qualquer coisa do tipo então foi algo que Deus fez através daquilo, através dos ossos, não uma atitude que o profeta mesmo tenha tomado por conta própria, pela sua própria deliberação agora a gente vai ver então, ah, então isso significa que a gente pode usar ossos de santos mortos de pessoas que morreram e usar isso para fazer o milagre, da mesma forma que aconteceu nessa ocasião como se, ah, já que aconteceu isso lá naquela ocasião, o único texto do Bíblio que acontece isso na vida inteira então significa que a gente pode usar isso como modus operandi de realização de cura, de milagres e tudo mais como se esse fosse um meio usual para conseguir alguma benção de Deus, algum milagre, alguma cura, uma ressurreição e a gente vê claramente que não eu abordo isso no meu livro Exegeses de Textos Difícil da Bíblia a diferença entre descrição e prescrição tem muita coisa que a Bíblia descreve mas não que ela esteja ordenando isso ou colocando isso como uma norma como alguma coisa normativa para nós e aqui eu vou mostrar apenas alguns exemplos disso a gente vai lá, por exemplo, para Atos 19, no versículo 12, que diz de modo que até os lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles tem que a gente ver que os lenços e aventais de Paulo estavam curando será que seria correto dizer que o lenço e o avental curavam? óbvio que não, quem curava era Deus através daqueles lenços mas não era o próprio lenço em si que tinha um poder sobretural que tinha consciência, que rogou junto a Deus não, o lenço em si é apenas um objeto inanimado sem vida assim como era Eliseu, os ossos de Eliseu naquele texto que a gente leu de 2ª reis agora, o que curou foi Deus mesmo que Deus tenha usado esses panos e aventais de Paulo novamente, isso significa que a gente tem que usar panos e aventais como um método regular, normativo de se alcançar a cura? não, porque é a única vez que acontece isso na Bíblia e não existe nenhum versículo que diz use lenços e aventais para você conseguir cura isso ocorreu uma vez, uma circunstância extraordinária da mesma forma que a questão dos ossos de Eliseu não significa que a gente tem que recorrer a isso como modo habitual para se conseguir algum tipo de favor divino a gente viu outros textos sobre isso eu receparei aqui, ato 5, a partir do versículo 14 que diz aqui a gente vê que a sombra de Pedro estava sendo usada como para curar pessoas mais uma vez, significa que a sombra de Pedro em si ela tinha um poder mágico ela era alguma coisa assim milagrosa não, a sombra de Pedro era apenas uma sombra mesmo nada além disso mas Deus decidiu curar através da sombra de Pedro da mesma forma que curou através dos aventais, os lenços e tudo mais como a gente viu agora há pouco então, mais uma vez, não se trata de alguma coisa que como se os ossos de Eliseu tivessem poder por si só, em si mesmo ou os lenços da venta de Paulo, ou a sombra de Pedro se trata de Deus decidir curar alguém, realizar algum milagre através desses objetos não que o objeto em si tenha poder mas sim Deus que tem poder e Ele decidiu curar dessa forma nessas ocasiões por quê? porque Deus é soberano e Ele cura do jeito que Ele quiser basicamente a gente pode resumir dessa forma inclusive tem um texto aqui em João 9 onde é bem curioso que Jesus decide curar um homem cego através de um método bastante peculiar que muitos de nós não se sentiríamos muito confortáveis em praticar nas igrejas nos dias de hoje está lá a partir do verso 6 tendo dito isso, Ele cuspiu no chão misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem e lhe disse vá lavar-se o tanque de silhué que significava enviado o homem foi, lavou-se e andou o vento então, será que significa que a gente tem que cuspir no chão misturar terra com saliva e aplicar no homem para que a gente consiga curar alguém alguém cego como essa ocasião será que é cuspindo que a gente cura alguém? será que o cuspe em si tem um poder mágico e sobrenatural de intercessão, de realização de milagres? óbvio que não mais uma vez é Deus que decidiu curar através daquele cuspe não que o cuspe em si seja santo seja alguma coisa super uau nosso cuspe ungido alguma coisa assim não se uma pessoa normal chegar e cuspir uma ou outra misturar com terra, com saliva isso daí não vai fazer nada provavelmente não vai realizar cura nenhuma e a pessoa só vai ficar mais imunda do que ela já estava e bastante com raiva de você provavelmente então, obviamente, o que aconteceu aqui mais uma vez é que Deus decidiu curar através desse método um tanto quanto sofisticado mas não que isso seja uma norma para a igreja atual ninguém, nunca vi ninguém curar desse jeito no dia de hoje e eu presumo que também não deveria fazer isso então, é uma coisa muito curiosa os católicos pegam esse texto do Eliseu para fundamentar uma doutrina através dela seja da intercessão dos santos seja da veneração de relíquias como se dissesse se o outro Eliseu naquela ocasião específica ressuscitou morto então a gente pode fazer isso com todos os nossos santos aqui vão preservar os cadáveres vão estimular multidões inteiras para ir lá tocar neles e conseguir algum milagre e tudo mais baseado nesse texto isolado nessa descrição lá do Velho Testamento agora, quando vê o texto que Jesus cura alguém com cuspe eles não tentam reproduzir isso nem formular isso com uma doutrina da mesma forma que fazem com o osso de Eliseu aí não, aí já é diferente aí vamos curar da forma tradicional aí já é diferente então, a gente vê aqui mais uma vez eu poderia dar aqui milhões de exemplos bíblicos desse tipo coisas assim, peculiares coisas assim, não normais não naturais que existem na Bíblia métodos que Deus decide usar por quê? é difícil saber porque a gente teria que entrar na mente de Deus para saber agora, o que a gente sabe é que obviamente isso não é uma norma não é um modus operandi de como se curar alguém como se suitar um morto toca no cadáver de alguém pronto, o que viveu como curar um cego cospe nele e pronto está enxergando como se... inclusive tem um texto bem interessante tá lá números capítulo 22 a partir do versículo 27 quando a jumenta viu o anjo o Senhor deitou-se debaixo de Balaão acendeu-se a ira de Balaão que bateu nela com a sua vara então o Senhor abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão que foi que ele fiz para lhe bater para lhe bater três vezes em mim aqui eu não vou continuar a narrativa porque tem muita coisa aqui o diálogo vai longe entre eles mas quem quiser é só pegar lá e ler o contexto inteiro mas o que resumidamente acontece aqui Deus fez com que a jumenta falasse e através da jumenta o profeta Balaão ele conseguiu enxergar o mundo espiritual Deus passou uma mensagem para ele através de uma jumenta e é interessante isso porque Deus poderia poxa, se Balaão era um profeta Deus poderia falar com ele diretamente inclusive teve ocasiões em que ele falava com ele diretamente mas não ele decidiu usar um animal um animal mudo um animal que não tem inteligência que não fala por si mesmo mais uma vez não tem nenhum poder naquele animal o animal em si não é um animal santo ungido alguma coisa assim da mesma forma que os ossos de Eliseu da mesma forma que o cuspe de Jesus da mesma forma que os aventais de Paulo etc e tal não existe algum poder mágico nele mas simplesmente Deus decidiu usar aquele animal naquela ocasião para falar com o profeta foi um meio que Deus decidiu usar para isso e nem por isso a gente tem que tomar isso como norma tipo então vamos formular uma doutrina segundo a qual a gente vai ouvir a voz de Deus através de uma jumenta então vamos procurar uma jumenta vamos ver se a gente ouve ela falar alguma coisa e assim a gente vai ouvir a voz de Deus porque nesse versículo específico Deus usou esse meio para falar com alguém não obviamente ninguém faria isso se alguém fizesse isso ele sim seria um jumento então a questão é existe uma diferença entre aquilo que a Bíblia manda e aquilo que a Bíblia apenas descreve existem inúmeras inscrições bíblicas de coisas atípicas de coisas excepcionais de coisas que Deus usa certa coisa para curar alguém para falar alguma coisa para mandar uma mensagem e a gente pode até não entender exatamente porque que Deus usou isso e não aquilo porque assim não é assado mas o que a gente sabe é que isso não é uma norma para a igreja não é tipo vamos formular uma doutrina teológica a teologia inteira em cima daquilo em cima da jumenta falante em cima da sombra de Pedro em cima dos ossos de Eliseu não é uma coisa assim que você não tendo um mandamento bíblico vai toque nos ossos mortos e assim você vai receber milagres se tivesse isso beleza então você é totalmente favorito que fizesse isso agora não havendo um mandamento desse tipo por um simples precedente que aconteceu de forma excepcional isso de modo algum justifica uma formulação de doutrina em cima disso pelo contrário fica uma coisa assim para mim tão bizarro quanto você ir atrás de um mentes para ver se elas falam alguma coisa de Deus é você ir atrás de gente morta de defunto de cadáver e ir lá para tocar neles para tentar alcançar alguma benção de Deus é uma coisa assim bizarra assustadora até extremamente pagão na verdade e infelizmente aquilo que a igreja medieval acabou construindo através de vários desenvolvimentos entre aspas de doutrina que eles foram pegando textos isolados foram distorcendo as coisas foram pegando qualquer pretexto para conseguir eles tinham uma verdadeira obsessão pelos mortos naquela época se você for ver o tanto de doutrinas que eles falavam a respeito dos mortos que eles foram criando através do tempo é uma coisa assim inacreditável você pega lá purgatório limbo missa de sétimo dia culto aos mortos desceção dos santos veneração de relíquias dos mortos canonização dos santos peregrinação com imagem de santos enfim você tem uma série de coisas que eles foram criando com o tempo tudo em cima dos mortos tem no meu livro inclusive mais recente eu inclusive explico porque que isso acontece basicamente porque a morte era uma realidade muito palpável para eles a expectativa de vida era baixíssima uma pessoa que vivia 40 anos já tinha muita sorte a mortalidade infantil era enorme as condições de vida eram muito precárias as pessoas morriam o tempo todo peste se alastravam com muita rapidez então a morte para eles era uma realidade muito vívida muito mais do que para a gente hoje e isso eles deixavam eles fascinados pelos mortos e isso foi criando um monte de doutrina de uma obsessão realmente que elas são os mortos umas três doutrinas foram sendo construídas em cima dessa obsessão dessa fixação pelos falecidos então essa infelizmente é uma delas e uma das piores na minha opinião porque a gente sabe que quanto mais uma pessoa vai buscar um milagre através de um cadáver de um morto que não pode fazer nada por ninguém menos ela tem a propensão de buscar a Deus que é quem realmente pode efetivar o milagre independentemente do meio que ele decidir usar para isso então acaba sendo um meio de desviar as pessoas de Deus e do seu verdadeiro propósito então é isso pessoal não esqueça de curtir o vídeo de divulgar compartilhar com seus amigos se você gostou e se você não é inscrito no canal se inscreva aí para acompanhar as atualizações um abraço valeu falou Música Música Legenda Adriana Zanotto